Música Bom dia maraquinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês Que essa paz, esse amor invada cada um de vocês que assistem esse vídeo hoje Bom pessoal, hoje eu trouxe um artesanato super legal Eu vou até aqui ó, eu tô aqui olhando no caderno porque eu quero Antes de falar do artesanato, eu quero mandar beijos gente Pros nossos inscritos especiais aqui do canal Especial por quê? Porque esses inscritos que eu vou mandar beijoca hoje Eles deixam recadinhos de incentivo, recadinhos carinhosos Tantos nos vídeos como na comunidade aqui do canal Eles estão comigo todos os vídeos gente, sem exceção Eles deixam like positivo, compartilham os nossos vídeos aí na rede social deles E ainda indicam o nosso canal Então beijoca de hoje vai pra Maria do Carmo da Silva Muito obrigada por você fazer parte aqui da nossa família Pra Vanda Regina, beijoquinha E beijos também pra Jaciara, mota do nascimento Anotei, anotei pra não esquecer Eu vi vocês lá no vídeo do Arranhador gente Obrigada Arranhador do Gato feito de papelão Gente, elogiaram, deixaram o recadinho Muito obrigada viu Os nossos pets aqui de casa, mandam sabe o que pra vocês Lambejos e lambejos e lambejos direto no coraçãozinho de vocês Obrigada por nos ajudarem viu Então gente, falando hoje então do artesanato É um artesanato feito com sementes de abóbora Essas sementes vocês tanto podem comprar abóbora pra fazer doce Ou pra fazer alguma receita culinária aí na casa de vocês Lá vai pôr pra secar E dá pra reutilizar fazendo lindos artesanatos A semente dá também pra você torrar E dá pros seus pets Pode moer, bater no processador Ela é um vermífico natural pros cães e pros gatos E essa semente dá pra fazer flores maravilhosas Que é o que a gente vai aprender hoje aqui No artesanato de hoje Essas eu já comprei pronta em lojas de produtos naturais Vem de Mercado Livre, Mercadão, Municipal Essa eu trouxe lá de Campinas Comprei lá no Mercadão do centro da cidade de Campinas Mas é super facinho de encontrar, tá? Então fique comigo até o final desse vídeo Pra gente aprender essa técnica toda especial desse vídeo E não esquece, tá? Like positivo Comente aqui o que você tá achando dos nossos artesanatos Interaja com o nosso canal Ativa o sininho pro YouTube Entregar meus vídeos aí na casa de vocês, tá bom? E não deixe de fazer inscrição E você que é fiel aqui do canal Continue indicando o nosso canal pra ele crescer, tá bom? Bora lá Vamos começar o artesanato de hoje Bom pessoal, pra começar a fazer a nossa flor de semente Você vai precisar de uma base Eu vou fazer a minha de EVA, tá? Vai cortar um círculo Se você não tiver EVA na sua casa Você pode fazer de papelão também Ou de isopor, tá? Do que você quiser O tamanho do seu círculo é que vai determinar O tamanho da sua flor, tá? Se você fizer um círculo grande Você vai ter uma flor grande E vice-versa Eu tenho aqui sementes E tenho cola quente Você pode usar cola quente ou cola instantânea, tá? Não tem segredo É isso eu colocando aqui, ó A cola na bundinha da semente E ir cobrindo o EVA Não tem segredo Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí